Gil, o Rodolfo tá tomando banho pelado, bora olhar. É? Vem, vem, é. Tem o coragem? Não. Vem, Juliette. Vem, vem, vem. Ô, Vitória, eu vejo ou não? Ué, o Brasil vai ver, você pode ver também. É uma, dois, é três, já. Não é pra ver nada, tá embaçado. Vira a bunda, Rodolfo, a bunda. Ai, eu tô nervoso.